Ei, ei pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que esteja tudo bem aí desse lado e hoje, como prometido, venho falar-vos sobre os convites de casamento. Eu sei que vocês estão ansiosos para ter mais conteúdos sobre o casamento, mas na verdade, como vocês sabem, nós somos noivos de pandemia, então já estamos neste processo há cerca de dois anos, normalmente, para começar a planear, a colocar tudo no sítio, é mais ou menos, normalmente, de um ano a dez meses, portanto, há muita coisa que nós ficámos aqui quase num espaço em branco, à espera que as coisas acontecessem e que realmente fizesse sentido avançar, portanto, nós estamos finalmente a sentir muito isso, já começámos a avançar com algumas coisas, mas agora sim, eu acho que está na hora de começar a partilhar um bocadinho mais com vocês todo este processo, inclusive nós esta semana, por exemplo, vamos fazer a prova de catering, vamos também reunir pela primeira vez com o nosso celebrante. Como mencionei, só faltam apenas três meses, portanto, estamos na reta final e vou ter muito mais para partilhar com vocês, espero que vocês fiquem entesiasmados. Subscrevam ao canal se ainda não o fizeram para ficarem a par das novidades, mas hoje vamos finalmente falar sobre convites e eu não tinha falado anteriormente porque nós queríamos garantir que tínhamos entregue os convites todos, primeiro aos convidados e depois aí sim eu vinha aqui e falava em detalhe e contava-vos tudo sobre eles, portanto, vamos lá. Vou começar por dar-vos assim um bocadinho o backup story de como é que surgiu esta ideia dos convites. Caso vocês ainda não tenham visto, os nossos convites é um formato quase de marcador de livro e foi muito giro porque surgiu nas nossas férias de verão, nós estávamos a conversar na praia sobre isso e eu e o Tomás temos muito por hábito ler livros enquanto estamos na praia e começámos a pensar que se calhar não fazia sentido imprimir convites para toda a gente, que era um desperdício de papel, que talvez iríamos só dar a pessoas que sentíamos que fazia totalmente sentido, por exemplo, aos nossos avós, aos nossos pais que valorizam, que vão querer guardar esta lembrança e depois, por outro lado, começámos a pensar, mas que sentido faz imprimirmos uma coisa que depois não vai ter utilidade e foi aí que chegámos então à conclusão dos marcadores, que poderia ser uma excelente forma e uma excelente alternativa de oferecer a todas as pessoas, porque acaba no fundo por ser uma coisa que tem funcionalidade e que pode ser útil para as pessoas utilizarem no dia-a-dia, como também é uma lembrança sempre gira das pessoas poderem guardar do nosso casamento. Nós, inclusive, não vamos ter lembranças no dia do casamento, vamos ter outra coisa que eu mais tarde irei revelar para vocês. Começámos a pensar em algumas ideias por alto para personalizar também mais a ideia e uma das coisas que nos surgiu logo foi fazer uma fotografia género polaroid, ou seja, dar aqui também um cunho mais pessoal e nós aparecemos mesmo nos convites, que é uma coisa que não é muito usual, normalmente só se utiliza o nome dos noivos e nós pensámos, por que não fazer-se umas fotografias giras? Entrámos em contato com a Inês, que é a minha fotógrafa, como vocês sabem, que ela trabalha imenso comigo, a Inês da Black & Lime, e ela adorou a ideia e, portanto, acabámos por fazer, assim, umas fotografias muito giras, só nós os dois, assim, uma coisa um bocadinho mais íntima, mais divertida. Para além disso, também decidimos adicionar as cores do nosso casamento, como eu já tinha referido anteriormente no meu Instagram, nós vamos fazer, assim, um casamento um bocadinho mais irreverente e com algumas coisas que também acabem por determinar aqui um bocadinho a nossa personalidade e aquilo que nós simbolizamos enquanto casal, pelo menos aquilo que nós achamos, obviamente, e, por isso, decidimos adicionar as cores do nosso casamento, que será azul, dourado e prateado. Depois, também, na parte de design, que fui eu que criei, eu depois também vou deixar aqui o template, porque isso eu já tinha prometido, que ia deixar o template para vocês, para quem quiser fazer download, para quem quiser se inspirar neste convite, poder fazê-lo de uma forma gratuita e muito simples. Portanto, eu fiz tudo no Canva, que é um programa que eu utilizo, que é online, é totalmente gratuito. Simplesmente, eu achei mais fácil para unir todos os elementos de ser no Canva versus no Photoshop. Acho que acaba por ser muito mais intuitivo. E nós criámos, então, um QR Code que vai diretamente para o formulário de convite. Porquê? Porque existem intolerâncias alimentares, existe sempre aquela questão de termos um Plus One ou não. Portanto, nós acabámos por espremer toda essa informação e colocá-la num Google Form. Foi a forma também que nós sentimos que iria ser mais simples, para depois também processar toda a informação, contactos, e-mails, enfim, todas essas informações são importantes que nós temos dos nossos convidados. Caso existe alguma alteração, até mesmo por questões da pandemia, que podemos ter que pedir às pessoas para fazer testes ou não. Portanto, essas coisinhas todas assim ficaram todas agregadas a um Google Form e facilmente nós, através da tabela de Excel que automaticamente é criada, conseguimos ter acesso a todas as informações dos nossos convidados. Relativamente à execução e materiais utilizados, uma das coisas que nós fizemos na altura, eu fiz isto de uma forma totalmente independente, eu assumi o cargo de fazer os convites, porque vocês sabem, eu adoro fazer DIYs, é uma coisa que quase corre nas minhas veias, eu gosto mesmo muito de fazer toda esta parte de trabalhos manuais e, portanto, para mim fez-me todo o sentido de ser eu a fazer e acho que tornou também o processo ainda mais especial. Mas, na altura, aquilo que me fez sentido foi então mandar imprimir tudo numa gráfica e fazer alguns testes antes de passar mesmo à execução final do convite. Acabei por imprimir os convites em diferentes tipos de papel para percebermos qual é o acabamento que gostamos mais e também comprei este papel assim mais acetinado para fazer outro teste. Ou seja, eu na altura tentei calcular quantos convites cabiam numa folha e no nosso caso foram 5 convites numa folha A4, o que acabou por ficar não só muito económico como também poupámos imenso papel, que era o nosso objetivo, era criar uma coisa que não consumisse muito papel e, por isso, eu tentei experimentar com diferentes acabamentos. Fiz um acabamento mate, semi-mate e glossy. E eu na altura o que nós mais gostámos foi mesmo o mate, eu depois acabei por juntar todas estas ideias e todos estes testes, levei até o Tommy e ele também deu a sua opinião, obviamente. Portanto, nós acabámos por ir pelo papel mate e imprimimos também toda a parte do convite a preto e branco. E isso também nos poupou não só imenso dinheiro, como também a nível estética, acho que ficou muito mais polido, sabem? As fotografias a preto e branco, acho que ficou com uma mística super gira. A parte toda da informação também não nos fez sentido ser de outra maneira, acho que o preto com o branco ficou espetacular. E, no fim, o que nós fizemos foi ter uma parte em que o verso do convite era uma cor específica. Lá está ou o azul, ou o prata ou o dourado. E para esse azul, prata e dourado, aquilo que fizemos foi mesmo comprar umas cartolinas com um acabamento que era quase assim meio glossy. O corte das cartolinas eu consegui logo, tanto que já tenho aqui as várias cores que eu vou usar, mas tive que depois ir mais tarde levantar, então, esta parte dos convites, que é a parte da informação, porque tiveram que imprimir e cortar tudo direitinho. E ainda são alguns, como podem ver. Quando mandámos fazer mesmo a impressão final, já com os cortes, porque eu também mandei fazer os cortes diretamente na gráfica para ficar tudo direitinho e garantir que está mesmo tudo bem cortado, acabou por ficar perto dos 35€, não estou em erro. Portanto, na totalidade, custou-me, em média, 35€ todos os convites. Sem contar com a parte das impressões, quais foram, assim, as coisas que fizeram totalmente diferença nestes convites? Foi, sem dúvida, a compra das ilhoses. E, para quem não conhece as ilhoses, é basicamente um acabamento que vocês dão numa parte perfurada e que vocês normalmente até encontram, por exemplo, em cintos. Depois, comprei aqui algumas ferramentas e são coisas que vocês podem usar noutros projetos e que podem dar jeito em outras situações. No meu caso, na costura dá sempre jeito. Mas tenho aqui um furador normal, apenas de um furo. E depois tenho aqui também esta ferramenta para colocar ilhoses, porque eu acho que vai ficar muito giro com o furinho aqui e esta parte dourada, este metal. Acho que vai dar um toque mais elegante e também um acabamento mais profissional ao convite. E essas ilhoses vocês podem comprar em vários sítios, em retrosarias, etc. E tem uma pequena maquinazinha, quase como se fosse um furador unitário e que vocês, basicamente, só têm que fazer pressão e ela automaticamente fica colocada. Para garantir que o acabamento ficava mesmo seamless e mega direitinho, aquilo que eu fiz foi furar todas as cartulinas individualmente. Isso é super importante para que não haja depois algum tipo de desvio. E quando vocês estão a fazer uma coisa que é altamente simétrica, que foi o nosso caso em que tínhamos fotografias, é mesmo importante, não só no layout, vocês marcarem, que foi o que eu fiz, fiz assim um género de uma bolinha, só para saber onde furar na altura, como também furar individualmente. E isso acaba por ser um processo mais demorado, mas que faz toda a diferença depois a nível de acabamento. Penso que pela luz vocês conseguem perceber que já é bem mais tarde, são, neste momento, um quarto para as oito. Eu comecei a falar com o meu padrinho por volta das seis e meia, acho, e acabámos a conversa passado mais ou menos uma hora, uma hora e meia, portanto ainda tivemos algum tempo ao telefone, mas soube mesmo muito bem, super recomendo. Quando tiverem coisas para montar, é muito mais fácil se vocês estiverem entretidos a ver uma série, a falar com alguém ao telefone. Eu coloquei os convites todos aqui nesta caixinha para ser mais fácil e assim ficam sempre direitinhos. E depois, para arrematar tudo, o que também fiz foi encontrar então uns berloques, como vocês puderam ver, e eu sei que eles foram assim arrasadores, toda a gente me perguntou onde eram os berloques, e, verdade seja dito, encontrei aqui numa mega store em Almada, que é a Lavanda Store, e eles têm imensas coisas, desde miçangas, pequenos berloques, enfim, eles têm tudo aquilo que vocês possam imaginar. E eu, felizmente, consegui então encontrar os berloques exatamente dos tons que eu queria, ou seja, azul, dourado e prata. E eu, na altura, até pensei, se não encontrar os berloques exatamente numa cor específica, posso sempre fazer mix and match e fica giro, porque, no fundo, essas três cores acabam por se complementar super bem. Outra coisa que eu, na altura, não revelei, é que nós fizemos uns pequenos kits para os nossos padrinhos, nós vamos ter duas madrinhas e dois padrinhos, e era exatamente esse pequeno detalhe que nós também queríamos garantir que não lançava este vídeo antes disso, porque era uma surpresa para os padrinhos, e nós fizemos uma coisa muito simples, mas que eu acho que eles adoraram. Para vos mostrar o resultado final do que fizemos para os padrinhos, nós comprámos estas caixinhas de madeira super giras, e depois tentámos fazer quase um bundlezinho, como apreciação de eles terem aceito o nosso convite. Eu comprei este forro assim em ráfia, que acaba por ser muito fácil, e acaba por também colocar as coisinhas mais direitinhas dentro da caixa, e depois comprámos uma garrafa de vinho, com base no gosto de cada um, temos também o convite, e, por fim, temos uma pecinha, no caso, para as meninas, uma joia do Ba Inês Rochinha, e, no caso dos homens, temos uns botões de punho. E o último toque foi mesmo aqui um cartãozinho de agradecimento, com uma mensagem personalizada para cada um deles, e foi assim que fizemos, então, o nosso pedido oficial, diria, aos nossos padrinhos e às nossas madrinhas. Foi super giro ver a reação deles, eles não estavam nada à espera, e nós ficámos muito contentes com esse pequenino gesto, que a nós acabou por ser uma coisa super simbólica, a nível monetário, mas que fez toda a diferença, e criou aqui momentos muito especiais e muito bonitos com cada um deles, portanto, eu adorei, e acho que fez toda a diferença, e deixo esta dica para quem, obviamente, esteja a pensar em fazer, se calhar, uma coisa diferente, pode ser giro vocês oferecerem os convites de casamento aos vossos padrinhos e às vossas madrinhas, de uma maneira um bocadinho diferente, portanto, eu espero que vocês tenham gostado destas pequenas inspirações, que tenham gostado do resultado final do convite, e, obviamente, se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários abaixo, que eu terei todo o gosto em vos responder, como vos disse, consultem sempre a caixa de descrição abaixo, porque vai ter toda a informação, por isso, talvez, vocês consigam também encontrar algumas coisas que eu não mencionei neste vídeo por lá, e por hoje é tudo, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, um grande, grande beijinho, e vemo-nos no próximo. Tchau! Tchau!